Olá a todos, estamos de volta agora com mais uma importante aula. Hoje nós vamos falar sobre o Gantre, que é aquele árduo enorme onde o paciente fica dentro e onde são coletadas as imagens. Ele tem, é claro, várias características e nós vamos falar um pouco sobre isso neste exato momento. Porém, antes eu gostaria de pedir aquele like e gostaria de pedir a todos vocês que avisem nas suas redes sociais que o curso de ressonância magnética Siemens já está pronto e à venda no site da Neurovídeo. Muita gente precisa desse curso, muita gente vai te agradecer por isso. Eu também vou te agradecer por isso, é claro. Até porque foram feitos muitos, muitos, muitos pedidos para que eu fizesse esse curso. É claro, saiu da minha vontade também, eu também queria muito fazer esse curso. E aí está, estamos agora nesse momento filmando e hoje nós vamos apresentar o Gantre e suas características, tá bom? Senhor editor, roda a vinheta principal e a gente já começa esse importante capítulo. Respire fundo e segure. Pode respirar. Muito bem. Para a gente começar, é claro, vamos aí na tela, então dá uma olhadinha aí, ó. Então a gente tem aí no site da Heldcar da Siemens aí, né, que é o site oficial da Siemens americana. A gente tem um Gantre aí, ó, Spree, eu não trabalhei com esse cara aqui não, mas eu trabalhei com um Gantre muito parecido com esse, que é o do Avanto, né. Tá bom, a gente vê que ele tem aí os comandos aqui, a gente tem a leitura aqui de, as informações, né, de mesa, de bobina e etc. Pequenos comandos aqui de ventilação, de iluminação. A gente tem a mesa onde fica o paciente e você vê que aqui esse, esse braço aqui eleva e desce a mesa, tá bom? Aqui dentro fica a parte de motor que sobe e desce a mesa. A mesa nesse caso não é destacável, ou seja, ela não solta da máquina para ir buscar o paciente no corredor, por exemplo, tá bom? Fica sempre preso aqui. Então paciente que não tem condições, como paraplégico, tetraplégico e etc. É um paciente desacordado, encome, etc. Entra na sala de exame com uma maca própria, tá bom? Uma maca de alumínio, né, você põe em cima um alumínio duro, né. A gente que pensa que alumínio é alumínio é fraquinho, não, tá, é alumínio duríssimo, tá, então, e ele não exerce. Aqui dentro, pessoal, tem um super ímã, tá, esse ímã, ele é refrigerado pelo gás hélio, tá bom? Para que chegue aí perto de, perto da, 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 do zero absoluto, né, em temperatura, que é lá, acho que menos 200 e, não sei quantos graus, 270 graus negativos, é um negócio absurdo, assim. É um negócio que gasta muita energia elétrica também, tá bom? Para que converta, né, para converter essa energia elétrica em campo magnético, é preciso muita energia, tá bom? E esse é o GENTR, então, tá? Ele muda um pouco aí, mas as funções aqui do painel são praticamente sempre a mesma, tá, ó. Esse botão aqui, esse botão aqui, ele é isso, põe a mesa para dentro, né, totalmente para dentro, esse aqui totalmente para fora. Se você apertar essa parte do botão aqui, ele vai devagarinho lá para dentro. Se você apertar esse botão e essa parte dessa roda aqui, ele anda para frente rapidinho, entendeu? E assim por diante, né, ó, aqui para fora, esse botão, mas esse ele vem no Speed, ele vem mais rápido, tá bom? Então, essa peça é o tal do GENTR, Spring, né, ó, que bonita a peça. Bom, aí a gente tem algumas, algumas, um texto aqui falando sobre, vamos ler junto aqui, ó. Local onde acontece a captura das imagens, tá bom? É porque tem muita coisa, né, para falar sobre o GENTR. Em situação normal, a intensidade de campo nunca cessa. Eu achava que cessava, né, que, tipo, desligava o equipamento de noite e não tinha mais campo magnético, nada a ver. O campo magnético fica sempre presente, tá bom? Apresenta conexões fêmeas para as bobinas, né, então, se tem a bobininha, você vai lá e espera, como se fosse uma tomada, né? Tem bobina própria com sinal ruim, né, que a bobina é chamada BORI, BORI-CÓNIO, né? Você consegue fazer imagens? Consegue, mas não são boas, não. As imagens boas, mas vem das bobinas adicionadas, tá bom? Nesse curso que eu apresentei várias bobinas, tá? Mas, é, e é claro, é através daquelas bobinas que a gente faz imagens realmente bonitas. Mas tem bobina própria com sinal ruim. Exemplo de uso? No cálculo de ferro, né? Cálculo de ferro hepático precisa da bobina BORI, BORI-CÓNIO, né? Eu não sei se é uma característica do programa que analisa essas imagens, tá bom? Tem que usar o próprio BORI da máquina. Não fica muito ruim, não. Na SIMIS não fica ruim. Na GF fica um desastre. Mas na SIMIS não fica tão ruim, não. Seu comprimento no eixo Z tem diminuído com o tempo, minimizando a claustrofobia. Você vê, né, que aqui, ó, desde o lado de trás e aqui na frente, a hoje é bem mais curto, né? Esse túnel costumava ser bem mais longo. A largura e a altura do túnel tem aumentado com o tempo. Também minimizando a claustrofobia. Muitos pacientes desistem por claustrofobia. Alguém representa um sistema de ventilação e iluminação própria, tá bom? O controle de iluminação e ventilação é tudo por aqui mesmo. E também você tem dentro do software lá no equipamento. Eu mostro no curso, em alguma aula, eu mostro falando desses controles, tá bom? Alguém representa o sistema... Ah, tá, já falei. Pesa de 4 a 6 toneladas. Emite e recebe radiofrequência. Em algumas situações apenas emite a radiofrequência e a bobina que coleta a radiofrequência, a bobina adicionada. Deve ser cuidado o tempo todo com relação à limpeza, tá? Nunca colocar pacientes com sapatos, pois eles acarretam areia no solado. Que se depositam no interior do ventre, gerando artefatos de imagem, tá bom? Eu faço assim, eu sempre tiro o sapato do paciente, né? Porque vai juntando uma terrinha, outra terrinha, outra terrinha. Aí, quando você tem um monte de artefato lá, isso atrapalha bastante, tá bom? E eu acho que dá muito erro, na minha opinião, dá muito erro de supressão de gordura. Vem exatamente de depósito de areia, de sujeira que fica ali na parte de dentro da mesa, tá bom? Às vezes não dá nem para limpar, tem que desmontar mesmo, tá? E aí, dá bastante erro, bastante artefato de imagem. O erro de supressão de gordura, tá? Acho que, na minha opinião, é o principal problema. A mesa totalmente para fora e no alto é a posição home nos equipamentos, tá bom? Por exemplo, aqui está errado, né? Se você for fazer um restart, a mesa tem que estar aqui direcionada na altura do limite aqui. Por quê? Porque quando ele dá o restart, ele perde totalmente a localização da mesa. E aí, ele vai procurar a mesa onde? Naquela posição home, tá bom? É totalmente para fora e totalmente elevado. Essa posição home da mesa. Isso está no manual de instruções da máquina. Muito importante, pessoal, estudar o manual de instruções da máquina, tá? O pessoal ignora as instruções, o manual de instruções e fica aí perdido, fica sofrendo por falta de puro conhecimento, tá bom? Então, esse curso, ele serve para isso, para direcionar vocês, para que vocês se interessem e busquem mais e mais informações. Isso vai facilitar muito no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos voltar para a tela. Aí, dentro do Gantra, você tem as bobinas de gradiente, tá? A gente tem aqui o Slice Share, né? Bom, foi daqui que eu fiz a captura dessa imagem, tá bom? Tem como função mapear o sinal de RM codificado. São bobinas eletromagnéticas com potência para provocar variações lineares no campo magnético, tá? Os gradientes são responsáveis pela seleção de cortes, formação de imagens, codificação de fase e codificação de frequência. Gradientes potentes possibilitam a aquisição de imagens de alta velocidade ou de alta resolução. As bobinas de gradiente, né? E elas fazem... De uma das extremidades na outra, do eixo Z, ele faz... Ele dá uma diminuída, tá? Ao longo desse... Você tem um e meio atrás lá no canto, e você tem um pouco menos no outro, tá? É usando essa diferença de intensidade de campo, tá? Que o equipamento consegue fazer imagens no eixo Z, tá bom? Da mesma forma acontece no eixo X e Y, tá? Você tem uma pequena diferença. Essa bobina de gradiente trabalha nesse sentido, tá? Ele modifica um pouco a... Ou seja, ele não é totalmente um e meio Tesla de ponta a ponta, tá? Essas bobinas de gradiente tratam de fazer exatamente esse pequeno desequilíbrio pra que a máquina consiga, pra que o software consiga adquirir imagens nos diferentes planos, tá bom? X e Y e Z. E a combinação entre eles, que é... São os cortes oblíquos, que a gente usa o tempo todo, né? O corte oblíquo é o que a gente mais usa em ressonância magnética. Há três bobinas e gradientes situados no corpo do magneto, sendo elas desenhadas de acordo com o eixo segundo o qual agem ao ser colocadas em ação. Gradiente X, gradiente Y e gradiente Z, tá bom? Como eu falei, ó. Gradiente X seleciona os cortes sagitais, tá bom? Ou seja, divide a parte direita e esquerda. As bobinas do gradiente Y, né? Essa diferença ocasionada na bobina de gradiente Y, proporciona a possibilidade de fazer imagens no plano coronal. E o gradiente Z seleciona os cortes axiais, tá bom? Essa pequena diferença que essa bobina de gradiente no eixo Z causa, né? Proporciona a possibilidade de o software adquirir imagens no plano axial, tá bom? Muito bem. Nós não vamos ficar falando aqui sobre os comandos do gentre, né? Que a gente usa no dia a dia. Porque os comandos, eles variam um pouco de máquina pra máquina, tá bom? Embora a Siemens costuma fazer sempre igual. Eles são bastante auto-explicativos, tá? Você vai ver lá no gentre, né? Onde empurra a mesa pra dentro, pra fora. Não tem grandes segredos, não, tá bom? Com uma ida, um estágiozinho, você já... Um dia de estágio, você já matou tudo isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus e até mais.